Ah, eu tive uma parada aí, até vou, mais no decorrer do programa, eu quero contar um pouco da minha história, né? Eu tenho um histórico de longa data com drogas, né? Eu sou dependente químico em recuperação. Fui usuário de crack por quase 18 anos. Burra! E em 2004, eu ingressei nessa vida, né, meu? Perdi, perdi minha identidade totalmente nessa época. Fui morar na rua, perdi meus amigos, perdi minha família. E depois de 4, 5 anos afundado assim, no fundo do poço, na lama mesmo, em 2009, quando eu estava quase para morrer, quando eu estava com 47 quilos, no dia do aniversário da minha mãe, eu fui preso. E eu acredito que foi uma mensagem subliminar para eu ser liberto da morte. 10 anos depois, eu fui liberto da miséria, demitido do lugar que eu estava. Eu acho que duas vezes Deus já falou comigo. Eu demorei 10 anos para entender isso. Porque foram duas datas que ocorreram justamente no aniversário da minha mãe. E foram dois divisores de água na minha vida. Porque depois que eu saí da prisão, eu me tornei uma pessoa muito melhor, né? Você ficou muito tempo? Fiquei um ano. Conheci o Central de Porto Alegre. Sofri bastante lá dentro. Passei uns perrengues bem brabo lá dentro. Até eu aprender como funciona o ritmo dos guris, né? É difícil, é sufocante. Está todo mundo, ninguém está de bem com a vida lá dentro. E eu, como eu cheguei num cara muito ingênuo, né? Eu nunca tive maldade com ninguém. Eu cheguei lá dentro e encontrei aquilo. Daí foi um pouco assustador para mim. Mas foi o divisor de águas para mim começar a reagir e voltar a viver. Lá dentro eu engordei, cortei meu cabelo. Comecei a me alimentar de novo. Quando eu saí de lá, eu consegui a minha primeira esposa, né? Minha primeira mulher. Fiquei quatro anos com ela. Ela tinha o mesmo problema que eu. Só que ela não quis mudar. Eu fiquei quatro anos lutando por ela, mas não deu muito certo. Os sete primeiros meses foi um mar de rosas, né, meu? Eu e ela era só alegria, só felicidade. Ela estava bem, ela estava bem há mais tempo que eu. Estava forte, estava gorda. Eu estava criando os filhos dela como se fossem meus filhos. Uma criança de sete e um de nove. Cícero e a Isabele. Criei como meus filhos. Só que depois de sete meses, um dia ela foi comprar pão e não voltou mais. Ela voltou 26 dias depois para casa. Caralho! Dez quilos mais magra. A gente encontrou ela no meio do mato. Caralho! Porque a gente foi atrás, a gente tentou ajudar. E eu fui lutando. Eu tive umas cinco internações com a Luciana, minha primeira mulher. Que eu lutei por ela. Levava comida na clínica. Levava fruta. Levava doce. Daí trazia ela de volta para casa. Ela ficava bem um tempo. Dava cinco, seis meses e ela caía de novo. Até que um dia eu perdi as forças e depois de quatro anos eu caí daí. Daí eu caí um tombo feio de novo e fiquei dois anos vivendo em função disso. Mas com o que é que tu gasta o teu dinheiro todo, cara? Com mulher? Ai, às vezes. Os guris gostam de viver os love moments, né? Take my breath away. Tá certo, tá certo? Na verdade, eu canto aquela uma para as gurias quando eu tô na revoada. Close, you wanna take every soul away. Girls, you lady, take it on air. Daí já mete um coraçãozinho, muda a voz. So firm, you take and wanna take. Those are I, they, we, 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 we. I just wanna use your love tonight. Ah, os gurias... E ela se apaixonam daí, né, meu? Só que às vezes os gurias têm que gastar um dinheirinho com as gurias, né? É o Uber, é o hambúrguer... Ah, sempre tem. Daí tem mais o hotel... É o cachê. Contando o cachê, as gurias têm que pagar as unhas, têm que fazer o cabelo... Uma revoadinha, mil reais. E assim o Johnny continua a pé até hoje. Acompanhe novos episódios no decorrer do enredo. Mas tu pira em carro, não? Cara, eu queria ter um carro, mas eu não consigo comprar, eu gasto tudo o dinheiro. Eu não pino tanto em carro, mas... Eu gosto, eu acho legal. Eu quero ter um carro pra transmitir segurança. Por que que tu não pede ajuda do Vini ali? Fala pra ele assim, pô, segura... Ele vai... É parte da minha porcentagem, é porcentagem do carro. Segura. Eles vão tentar me ajudar agora pra arrumar a casa. Primeira coisa, se Deus quiser. E daí no meio disso a gente vai tentar comprar um carro também. Sim, sim. Porque já faz dois anos que eu tô na internet e não consegui adquirir nada. Né? Mas transou pra caramba. Ah, os guris... Os guris revoaram. Só por esse lado, e as memórias se adquiriram, né? Ficaram gordos, têm histórias pra contar. Eu dei aula de trader pras gurias, pras garotas nos hotéis, né? Eu vendi um curso de como vender curso, já pra duas garotas de programa, já. Da hora aí. É, o cara disse, senta aqui que eu tenho uma história pra te contar. E isso dura horas, às vezes. No final, uma disse quase que ela me pagou pelo programa. Ela disse, não, eu vou fazer mais cursos contigo. Tu vai ser coach das gurias daí. Ai, caramba. Eu fiz um trader com ela, já. E eu fiz duas chorar uma vez no quarto, já. Ela chorou, mas como é que tu sabe de tudo isso, cara? Falei, disse, cara, tua família te ama. Peguei ela pela nuca aqui, ó. Eu disse, cara, tua família sente a tua falta. E ela chorava que nem uma criança. Ela disse, meu pai é tudo pra mim. Isso, melhor, o sexo que é bom não vou no nada. Só foi a aula de trader mesmo. Já pensou, peguei ela pela nuca, assim, fazer com a família. Não, não foi assim. Foi todo aquele envolvimento. Eu fiz um diálogo, eu fui bem didático com ela. Contei a vida dela. Eu disse, cara, você precisa mudar. Tu é uma pessoa de luz. Tu é uma guria querida. E daí tu já fala algumas coisas. E já começa a puxar. Elas choram, cara. Elas têm uma vida dura, né, meus gurus? Eles choram com a gente, né, meu? É. Talvez elas se identificam com algumas coisas. Se identificam com algumas coisas que eu falo. Sim. E eu sou bom em leitura corporal. Eu vejo quando ela tá tristinha. Daí o cara já fala, ó. Aquela ali já sofreu na vida. Vou falar sobre a família. É checkmate. Falou sobre a família, já era. Ganhou o corpíteo. Deixa o meu pai tudo pra mim. Olha, dicas aí do diabo. Mas essas aí, calma aí. Então tu chega lá, pá, com o dinheiro do cachê e o caralho. E às vezes o cara tá bebaço, daí tu não quer transar, daí tu dá uma aula de trader, né? De boinha ali. E o cara tá já pronto pra fazer o enredo, né? Elas tão ali pra ouvir, tu tá ali pra falar. Tu já tá... Tu vê que o desempenho já não vai ser tão bom já no fight. Dizem as más línguas que muitas garotas de programa, na verdade, são psicólogas, né? Ah, elas são psicólogas da gente. Elas conversam, elas perguntam como é que foi teu dia. Eu já ouvi histórias que elas recebem clientes que não tem sexo. Não tem sexo. Quem só quer conversar com alguém pra ele falar as coisas. Não precisa transar todas as vezes com as gurias. Até que tem umas as vezes que elas... Tu vê o perfil dela no site e quando você chega na hora, ela é totalmente diferente. Esses dias tinha uma que parecia a Vera Fischer no site. Quando ela chegou no quarto do hotel, parecia que tinha saído do filme do The Walking Dead. Caralho! Ela tinha até aquelas marquinhas do Moon Hacker, da caveirinha, né? Eu sou burra! Cinquenta e poucos anos. Daí eu pensei, cara, o que eu vou fazer com essa mulher, cara? Peguei, segurei ela pela nuca, tasquei um beijo na boca. Na hora que eu dei o beijo na boca que eu vi, saiu a chapa dela grudada na minha boca. Eu falei assim, meu Deus do céu! Uma nata amarela grudada, meu Deus do céu. Não quero mais. Tirei a chapinha, gentilmente, né? Eu digo, moça, senta aqui e vamos conversar um pouco. Sua família, como que tá? Como é que tá as coisas em casa? Aquela ali eu fiz chorar três vezes. Em vez de tu fazer gozar, tu faz chorar. É, daí elas choram, daí elas contam a vida dela e eu revoltadaço de ter gastado dinheiro dei um pesaço na parede do hotel. Meu pé ficou grudado e ficou um buracão, assim, virei um super saiadinho, incorporei ele em camelô, melá! Tava revoltado, gastei trezentos contos, mano. Dá uma aula pra mim, mano. Mais duzentos do hotel, deu quinhentão ali, só pra conversar. É, foda. Daí depois enchi a cara, fiquei bêbado ali, fugi do hotel. No outro dia eu fugi pela garagem, saí, calmamente eu fui pela garagem, saí lá pela frente, fui, entrei no Uber e fui embora. Passou, é certo. Só que daí passou um mês, depois eu liguei pra eles e eu perguntei quanto deu a conta. Trezentos pila. Os caras cobraram pra passar o gesso de novo ali. Tem um vídeo desse negócio. Talvez um pouco de salsicha. Mas de onde tu tirou esse bagulho de todo o Nicolas Cagezinho? Nicolas Cagezinho. Não sei, cara. Um dia de manhã eu me acordei, tava penteando meu cabelo e sei lá, viajei porque num filme uma vez ele tava com o cabelo penteado pra trás. E eu associei a imagem, me veio a imagem do filme e eu falei, hoje eu tô todo o Nicolas Cagezinho. Panecou. E explodiu de um jeito absurdo. Não sei como é que a galera não enjoa disso, cara. Tu já tá de saco cheio? Ah, a galera fala direto, né? É que eu escuto 24 horas, né? É, né? Tô na rua ou fala isso aqui? Todo o Nicolas Cagezinho. É. Todo dia, o dia todo, essa porra. Foi, bom, mas foi esse vídeo aí que me apresentaram pra eu saber quem que era o Daniel também. Não, mas já tinha estourado há um bom tempo atrás. O Whindersson Nunes compartilhou um vídeo meu lá no começo, quando eu fazia conteúdo de roça com a minha mãe, mano. Ah, que da hora. A gente ia pra lavoura colher milho e eu sempre tava com o celular na mão, até falar um pouco dessa parte aí que eu comecei a gravar pela solidão, por estar sempre sozinho. E devido à solidão, eu tava sempre interagindo com o meu telefone, porque não tinha amigos pra interagir, né? E eu queria mostrar pros meus amigos que não estavam comigo como era legal a banda que eu tava ali, na roça, com os bichos. Mostrar a minha mãe, mostrar como ela ficava brava com as paradas. Ela ficava brava com o quê? Claro. Mas volta e meia eu recaía de novo, e as minhas recaídas eram bem pesadas. Que daí eu fumava todo dia. Eu já queria contar essa minha história com dependência química faz muito tempo. O pessoal não tem ideia disso? Eu não sabia como contar, porque tem muita criança que me segue, eu tenho medo de contar de um jeito que as pessoas vão ficar ofendidas, ou vão ser agressivas comigo, às vezes, de repente, tentar me agredir na rua, verbalmente, né? Mas eu acho que... Eu tinha muito medo de contar, mas eu queria contar, isso já faz, ó... Eu acho que é importante pras pessoas ouvirem histórias como essas, principalmente porque foi uma história com um final feliz, no final das contas, até pras crianças, pra elas entenderem um pouco da vida, né? A superação e a luta que eu venho tendo contra isso, né? Porque eu faço de tudo pra melhorar. Eu tive vários episódios com isso, eu nunca parei de usar até hoje. Só que esse ano foi o melhor ano da minha vida. Esse ano, se aconteceu duas, três vezes, foi muito. Daí eu tive uns episódios com outras substâncias, mas o que realmente começou a me afetar muito agora foi o álcool, meu. Entendi, então tudo. Mas a minha luta contra o crack vem há 18 anos já. De 2004 até 2021 dá... Puta, gente. 17 anos. E eu luto, cara, diariamente pra tentar melhorar. Cara, como... Quero fazer o melhor pelas pessoas, quero tentar me doar mais pelas pessoas, ser um cara melhor. Tanto é que eu tô 30 quilos mais gordo, né? Eu não tenho aparência de um usuário, tanto é porque eu não uso, cara. Duas vezes num ano você não é um usuário, né? Não, duas, três vezes. Acontece só na minha casa, cara. E devido ao álcool, porque o álcool é a porta. Pode crer. O álcool abre os portais do inferno, né? Porque eu acredito que essa substância é regida por uma entidade que não é desse mundo. Eu tenho certeza que é algo espiritual. O álcool? É. O álcool normalmente extrai um pouco o pior. Tipo, o álcool pode extrair o melhor de você, pode extrair você mais sociável, um cara mais engraçado. Mas ele também extrai... Ele pode te levar à beira de um abismo que você não vai conseguir sair mais. É. E daí a válvula de escape pra você fazer o que você já fazia antes, né? Que no meu caso é dependência química. Ela abre os portais, né? E tira, né? Aquela coisa que te segura antes, né? Vai tirando quimicamente, né? Mas esse lance de tomar o álcool aí, tu toma na tua casa sozinho? Sozinho. É porque, cara, quando eu comecei a ganhar dinheiro e quando eu comecei a ganhar seguidores, eu não ganho muita grana, já pra dizer logo. Mas a gente ganha uns trocos aí pra fazer umas divulgações. E... Mas a grande questão nem é pelo dinheiro, cara. É pelo... Quando eu fiquei famoso na internet, todo lugar que eu ia, as pessoas me ofereciam a mesma coisa. Olha o Janho, cara. Dá uma bebida pra ele. Janho, toma uma cerveja aí, Janho. Vem pro churrasco com a gente. Nos primeiros seis meses, todo lugar que eu ia, as pessoas me davam cerveja. Eu bebia todo dia. E quando eu me dei por conta, eu já tava dependente do álcool. Eu já não bebia, já só quando eles me ofereciam. Daí eu pegava com o meu dinheiro também. Deixava de comprar minhas coisas que eu gosto pra... Comprar mais bebida. Às vezes tava bebendo de manhã. Daí, como é um... Como o emprego da internet não é um emprego comum, que você faz seus horários e você... Se você quiser fazer, você faz. Não quer fazer, não faz. Mas qualquer hora era a hora. Você ia, bah, tava num posto ali, ah, vou pegar uma cerveja. Daí pegava mais uma e mais uma. E isso foi muito prejudicial pra mim. Foi foda, meu. E aí isso aí tava te levando pra... Tava me trazendo de volta a dependência química. Tu tava falando que... Como era o nome da tua primeira esposa? Luciana. Tu tava falando quando a Luciana caiu, você lutou por ela ali quatro anos, daí caiu também. E como é que tu fez depois disso? Cara, eu fiquei trabalhando no caminhão do lixo um tempo, daí eu abandonei ela, né? Abandonei o barco e... Fiquei trabalhando cinco anos no caminhão do lixo daí. Só que ali eu tive várias recaídas consecutivas. Eu caía e levantava. Caía e levantava. Daí eu conheci a minha segunda mulher. Essa durou alguns dias, só durou seis meses. Passou um tempo, caí e levantei, caí e levantei, daí eu conheci a terceira. Nessa terceira eu continuei no caminhão do lixo mais um tempo, daí eu trabalhava em dois empregos. Nessa época eu fiquei quatro anos limpo. Porque eu me entreguei de corpo e alma pra aquela relação ali. Me senti acolhido, me senti parte de uma família de novo. E... E tentei melhorar. Melhorei, lutei pela minha vida mais uma vez. Só que a minha mulher, ela era de boate, né? Ela era uma garota de programa. Ela tinha problema com maconha daí. E quando faltava em casa, ela se tornava agressiva comigo às vezes. Entendi. E foi passando, o passar do tempo foi fazendo com que esfriasse a nossa relação. Depois desses quatro anos que eu fiquei sem ela, eu acabei caindo de novo. E daí caí um tombo bem grande. Daí eu fiquei mais três anos mal. Entendi. E daí voltei assim, daí comecei a trabalhar em indústria do tabaco. Daí eu comecei a trabalhar em fumageira. Trabalhar no processo do tabaco, né? Mas pra sair do... Pra se levantar, tu se levantava sozinho ou tu tinha... Eu me levantei muitas vezes sozinho. É? Mas a minha avó tentou me ajudar bastante. A minha avó foi uma pessoa que sofreu muito com isso. Eu fiz a minha avó sofrer muito com... A minha mãe foi embora de casa, né? Na época que eu comecei nessa história. Porque ela se assustou. Ela me viu com 47 quilos. Ela não sabia o que fazer. Ela simplesmente se desgostou da vida e foi morar na roça, né? Nessa roça ali que anos depois eu comecei a voltar pra lá. Quando eu já... Quando eu tentei subir a superfície de novo, eu voltei lá pra minha mãe pra ajudar ela, né? Nesse meio tempo eu trabalhei quatro safras de fumo, né? Isso dá quanto tempo? Cara, faz... Não, não, não. Quatro safras de fumo dá quanto... Quantos anos dá quatro safras? Quatro safras é quatro anos que você trabalha seis meses. Entendi. Entendeu? Seis meses por ano você faz a safra, daí você sai do processo do tabaco e vai pra lavoura pra colher. Daí você colhe e volta pra safra de novo. Na verdade é safra o ano todo, só que uma parte do ano você colhe e na outra você processa ele, né? Entendi, entendi. Daí eu trabalhei quatro anos nisso, seis ou sete anos atrás. Daí meu último emprego foi nas rodovias. Entre um trampo e outro eu ajudava a mãe na roça. E ali eu comecei a criar os memes, né? Pode crer. E aí sempre lutando, né, meu? Sempre lutando, sempre tentando ser uma pessoa melhor. Eu nunca me entreguei pra isso, eu nunca fui feliz na situação que eu vivi. Eu tenho muito amor à vida, muito amor pela natureza. Cada dia pra mim é um milagre de Deus e eu acho que essa admiração que eu tenho pelo universo fez com que eu... Lutasse com unhas e dentes e conseguisse retornar à luz sempre. E eu gosto demais de música, cara. Como é que tu perdeu um pedaço do dedo, cara? Ah, esse dedo aqui, o Tocantino. Esse aqui eu perdi num acidente de moto, cara. Eu era motoboy. Nesse dia eu fui fazer a minha primeira teleentrega da noite e uma menina embriagada cortou minha frente de bis. Eu tava quase sem por hora. Caralho! Tomou-lhe uns tabaco assim. Ela tava dois dias loucaça num posto. O pai dela foi buscar ela no posto lá, pelo que me contaram, né? Daí ela se transtornou e largou daquela bis enlouquecida e... E você largou e daí na banda que eu tava é a minha preferencial, é uma... A Euclides Clima em Santa Cruz na porta do cemitério eu bati. Eu tava descendo a minha preferencial e ela pra fazer a conversão não entrou, não deu lado nem nada. Ela simplesmente virou a moto pro meu lado sem pisca, sem nada. E foi aquele estouro, né, meu? Caralho! A bis dela cortou em duas partes. A parte onde vai os pés ali separou da parte de trás da moto. Foi metade da moto pra um lado e metade pro outro. Nossa! Ela se fudeu toda também? A caroneira apareceu todo o fêmur dela aqui. Eu não vi, né, porque eu tava... Eu olhei pra trás e ela tava lá longe, né, meu? Eu voei uns 30 metros de distância. Caralho! Daí eu me levantei, eu saí caminhando, queria o meu celular, né? Ah, o meu telefone, meu telefone. Os caras olharam, mano, olha pra tua mão, olha pro teu joelho, o joelho pra... O joelho dava pra enxergar toda a rótula por baixo. Entrou os ferros da moto. Entrou os... Que nervoso, que nervoso. Entrou os ferros da moto anstarra no joelho anchester. E essa parte aqui cortou tudo que dava pra enfiar uma mão embaixo. E eu olhei o tocanstino e parecia uma banana descascada, assim. Uma parte pra um lado, outra parte pro outro e o osso pra cima. E eu olhei pra... Olhei praquilo e já fiquei branco que nem um papel. Já comecei a ficar mal, já. Caralho, tô virando um motoqueiro fantástico. Não, fiquei branco e comecei a tremer e já... Quando eu dei o segundo passo pra chegar em direção ao meu celular que tava no chão, o joelho fez assim, ó. Crack, saiu do lugar e voltou. E já da linha liginha, eu já me deitei e já fiquei branco que nem um papel. Já afinei a voz. Pô, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Daí o cara afina a voz e daí já fica frágil, né? Daí eu já parecia uma libela desprotegida, só um guidãozinho aqui, ó. Ah, que opção. E aí, se ocorreram por ambulância... Ah, veio ambulância. O cara parou o carro no acidente pra roubar minha carteira com 20 reais. Os caras pararam a caramba e roubaram a carteira, velho. Tinha 20 real dentro da minha primeira tele da noite e não tinha dinheiro. Que filha da puta, cara. Um mês depois, gentilmente, ele foi lá na pizzaria e deixou a minha carteira só com os documentos lá. Daí... Nunca me entreguei pra isso. Eu nunca fui feliz na situação que eu vivi. Eu tenho muito amor à vida, muito amor pela natureza. Cada dia, pra mim, é um milagre de Deus e eu acho que essa admiração que eu tenho pelo universo fez com que eu lutasse com unhas e dentes e conseguisse retornar à luz sempre. Várias vezes. Eu tô sempre indo em busca da luz. Eu quero viver, cara. Eu amo viver. Só que eu comecei muito cedo essa história aí com a dependência química porque eu sofri muito bullying na escola, né? E o bullying destruiu com a minha vida, né? O bullying é um ato covarde quando uma pessoa tá tentando desviar as imperfeições que ela tem direcionando as suas imperfeições. Fizeram me tornar um adolescente vazio, revoltado, agressivo. Eu não estudava. Eu não queria ir na aula. Daí, quando eu ia na aula, eu só queria brigar. Eu nunca tive nenhuma namorada. Daí, eu comecei a fumar cigarro muito cedo. Fumei cigarro com 12 ou 13 anos. E a partir daquilo ali, começou o meu histórico com drogas, né? Relacionado ao bullying, na minha adolescência, foi o divisor de águas pra mim me tornar um dependente químico mais tarde. Pela aquela frustração de achar que eu era o cara mais feio do colégio, né? Entendi. Daí, eu tive a minha primeira namorada com 24 anos. Essa aí é a Luciana. 25 eu tinha já. Entendi. Tudo começou ali. Foi acontecendo da adolescência pra cima, eu só fui piorando. Piorando, piorando. Eu não consegui concluir o primeiro grau. Eu larguei a escola. Virei a rua a cero. Fiquei... Vestia roupa preta. Queria ser aquele cara que só fazia... Ah, é o anarquista. O anarquista, o cara sem pai, o cara que veio de uma família pobre. Porque eu vim de uma... Os caras rindo do negócio mó sério, né? Eu vim de uma... Esses vão pro inferno. É que eu falo de um jeito bacana. Eu tô tentando falar de um jeito lúdico e didático, né, meu? Eu tô falando de um jeito bem didático pra galera entender a construção do enredo, até pra eles entenderem que isso aconteceu sem eu perceber. Foi acontecendo sem eu notar. Quando eu acordei da noite pro dia, eu vi que eu não tinha mais... Já não tava mais na escola. Já tava fumando maconha. Da maconha foi pra cocaína. Da cocaína foi pro crack. E daí no dia... E o crack é foda, né, cara? Eu perdi a minha alma no mesmo dia que eu fumei. Você sentiu isso? Eu perdi alguns amigos pro crack. Naquele dia minha alma saiu de mim. É como se alguém chegasse assim... Jânio, eu vou tirar tua alma. Vou deixar teu corpo andar oco agora. Sem nada dentro. Porque eu já não... Eu perdi meu sentimento por amigos. Perdi sentimento pela minha família. Perdi sentimento pela minha autoestima. Eu já não me cuidei mais. Já não tomei mais banho. Eu já não me alimentei mais. E... Ladeira abaixo. E eu conheço... O que é quando você tá no... É sobre o... Tipo, o que você pensa em mais e mais? É isso? É, você quer usar mais. Porque é uma descarga de adrenalina muito forte e muito rápida. É rápido, né? E ela te faz subir. E é 30 segundos, ela te cai numa depressão profunda. Entendi. Daí quando tu cai naquela bad ruim assim... Dura quanto tempo essa bad de caída se você não usar de novo na hora? Você tem que usar. Daí quando dá aquela bad ruim, tu quer voltar até a outra da primeira. Entendeu? Daí tu vai e é uma gangorra. Você sobe e desce, sobe e desce. Entendi. É euforia e depressão. Euforia e depressão. E ao mesmo tempo é sensação de pânico e angústia dentro de tudo isso. E aí E aí Obrigado.